Eu não posso parar, não posso parar de me matar Eu 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 não posso parar de me matar Ai meu Deus Ah não, o mapa hein Mas tem a porrada no verde Mano, já entra tocando todo mundo aqui Caralho Que isso? Que isso? Meu Deus, que bagunça Meu Deus Calma O bichinho falou, é nóis Peguei, peguei o roxo Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu sei, eu tava tentando soltar Não marginal, esse sou eu Ah, eu joguei esse pro meio Que isso? Que isso? Parecia o Spider-Man Aí, vai derruba o cara Não consegui, ele me chutou, ele vai me chutar Ele vai me chutar, eu vou acordar Não, 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 eu não vou deixar Eu não vou deixar, eu não vou deixar Eita porra Morri Ok Peraí Vou te vingar, vou te vingar Vou te vingar Ah não Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Empurra Caralho, não pode Empurra ele Para de me socar, seu monte de merda Matei Matei ele Matei Matei Druxo Aqui ó Yeeey Oh fucking Me larga Molucos chato Vem 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 Vamo lá Magnato, é nós contra eles Vem Apurra esse cara Empurra esse cara, empurra 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 Não Não Me larga Te ajudei Te ajudei Coinha Deu um pula pirata no maluco ali Ele tá disfarçando, olha isso Parece um bode Ele não quer Bate nele que eu tô desmaiado Olha o safinho aqui Segurando Ah é, então tá, então tá, vem então Nossa, nossa Opa Já, já gastei Pera aí Tem que girar um pouco a... A câmera pra ver Tá longe ainda, não tem nenhuma Olha o William Pé de boa ali O cara se jogou Olha essa manobra Olha essa manobra Ó Nossa Mano, tem um cara preso na frente do caminhão, velho Vocês viram minha manobra? Ó aqui, ó, de novo pra quem não viu, hein? Ui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Socorro, 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 da mão Obrigado Nossa Gente, a placa Gente, a placa Ui, sobrevivemos Tô morto, minha cabeça prendeu aqui displays Tô maluca ali do lado, velho É, calma Não táFL Weeeee Por que você levanta por dia, assim? Não sei... Ai, ai, ai Ai, 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 ai É a minha bunda Segura na minha bunda Segura Caraca, eu não consigo sair daqui, velho Calma Arranca a cabeça do William Tali de dentro Pera aí, vamos tirar o William daqui William, você não sai daqui Ai Pera aí que eu vou te ajudar aí William, do céu Cadê sua cabeça Tira ele daí, velho Tô comendo ele Tô comendo Pera aí, deixa eu comer você Nham, 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 nham Ai meu Deus, volta, volta Volta o William Que gostoso Ai, fodeu Aí, fodeu Eita, nossa senhora Pera, cadê Não, o que eu fiz Magnata 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 Tem tudo caminhão Ele tá aqui no meu caminhão Agora eu quero ver Agora eu quero ver você sair daí Você vai ter que pegar o William O William tá bugado Mano, o William tá aparecendo uns tecos de gente Tipo Tem uns pedaços de gente Ô William, sai daqui de dentro Dá pra voltar, viu Magrata, dá pra voltar Você vai ter que escalar a porta Agora como você vai conseguir Eu vou tentar arrebentar o William daqui de dentro Você tá com a cabeça pro lateral Eu tô aqui, ó Tô com a cabeça dentro do caminhão Olha Nossa Olha isso, velho Sai daqui, William Deixa eu ganhar, velho Tira a minha cabeça e dá, Emmanuel Empurra Olha isso Olha ça Olhainha Quando eu consigo sair Caralho O moleque foi muito no examine E aí, essa aí, pau!